Você quer saber como dobrar seu patrimônio em apenas 4 anos? Eu não sou a Betina, mas eu tô aqui ao lado do novo Primo Rico. Pois bem, estou aqui com a pseudo-Betina pra falar sobre uma reportagem do jornal O Globo que diz que meu patrimônio de 4 anos pra cá aumentou em 218%. E aí já saiu um monte de petista e um monte de bolsonarista falando Tá vendo? Sempre falei que ele fazia corrupção, sempre falei que ele fosse ladrão. O primeiro de tudo, assim, é que a ignorância dessas pessoas é de que quem é ladrão, quem rouba dinheiro, não declara. É, esse dinheiro não tá lá, amorça pra Receita Federal porque senão a Receita ia pegar e esse cara ia ser preso. O segundo ponto é o seguinte, meus amigos. É o que eu sempre digo sobre a elite do funcionalismo público em Brasília. Veja só, eu economizei só isso, ignorando todos os projetos que eu aprovei ignorando todos os relatórios que eu aprovei pra preservar o seu dinheiro. Eu abri mão de carro, tem gente que gasta 16 mil reais por mês pra alugar carro com o seu dinheiro. Gasolina, tem gente que já gastou gasolina o suficiente pra dar a volta à terra quatro vezes, tá? E aí o Ministério Público, o Procurador-Geral da República do Bolsonaro não vê nenhum problema nisso. Com comida, dá uma olhada lá na notinha fiscal. Churrascaria, né? Até McDonald's você vai encontrar lá de gente que passa com o seu balahal, gente que se compra de chiclete até picanha com o seu dinheiro. Eu nunca fiz isso. Segurança, isso aí é uma coisa que até minha mãe me xinga. Eu abri mão, mas continuo abrindo mão porque eu dei minha palavra na campanha e vou manter minha palavra. Ah, vou apanhar, não sei o que, vão tentar me matar? Não interessa, eu manti minha palavra até morto. Tudo que tem auxílio mudança, eu poderia ter recebido 60 mil reais, 60 mil reais de auxílio mudança. Abri mão. Mas pra além disso, eu doei mais de 200 mil reais do meu salário. Ou seja, eu paguei meu aluguel, a minha comida, o meu Uber e ainda assim doei 200 mil reais. Aí você fala, pô, mas se você fez tudo isso, como é que seu patrimônio saiu de 100 mil pra 300 mil reais, deputado federal ganha 33 mil reais. Líquido, ele ganha 25 mil reais. Eu dou 5 mil reais no meu salário. Sobra 20 mil reais. Eu vivo a minha vida com 10 mil reais. Pagando meu aluguel, pagando o aluguel da minha mãe lá em Dayatuba, o que eu como, meu Uber, minha gasolina, etc. Mais do que suficiente pra sobreviver. 10 mil reais por mês, por ano. 120 mil. Décimo terceiro, 130 mil reais por ano. 260 mil reais por ano. 330 mil reais por ano. 440 mil reais por ano. Só do dinheiro de sobra de resto de economia do salário. Porque quando eu falo sobre austeridade na vida pública, eu não prego isso só pra vida pública. Na minha vida pessoal, meu pai sempre me ensinou duas coisas. Primeiro, compre o que há de mais barato no supermercado. Ah, não interessa a marca. O que que tá mais barato? Segundo, sempre faça um pé de meia porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. Isso é uma coisa que me surpreendeu, inclusive no Japão. Eu perguntei pros professores. E aí, como é que é a previdência de vocês? Eles, que previdência? Eu sujo dinheiro a vida inteira e vou viver com esse dinheiro. Então, meus amigos, se os outros parlamentares tiveram a diminuição de patrimônio ou sei lá o que fizeram com o dinheiro deles, não declarou, o problema é deles. Eu, né? O meu grande gasto da minha vida foi meu notebook, meu Alienware, meu maior patrimônio. E de todo o resto, eu não preciso gastar mais nada porque eu jogo Dota e Dota é tudo barato e eu não compro skin de Dota. Então, meus amigos, o que eu faço é guardar o meu próprio dinheiro, é ter respeito com o dinheiro público e todos os outros que aumentaram o patrimônio muito mais do que eu, PT, bolsonaristas, aí você não vai ver matéria porque o que interessa é me atacar porque eles sabem que eu sou a maior ameaça não só pro petismo, mas pro bolsonarismo também. Um abraço, Anselmo. E se quiser dicas de educação financeira, não só eu tenho trabalhado pra que isso seja dado no ensino médio e já tá no material do ensino médio e educação financeira, como também eu posso prestar uma consultoria pra você, claro, a um bom preço, como um bom capitalista que eu sou.